No Vale do Aço, duas pessoas ficaram feridas depois de serem atingidas por disparo de arma de fogo em Coronel Fabriciano. Segundo as informações, as vítimas foram prontamente socorridas, com uma delas sendo levada para uma unidade de pronto atendimento e a outra, devido à gravidade das lesões, encaminhada a um hospital. É a Gisele Ferreira que tem detalhes aí dessas ocorrências ou dessa ocorrência. Que situação aí, Gisele? Pois é, Nico, a gente vem sempre noticiando aqui nos nossos jornais, infelizmente, sobre essas tentativas de homicídios e até homicídios que são registrados em bares, em estabelecimentos comerciais onde há movimentação de pessoas. Este caso do Santa Cruz, do bairro Santa Cruz, em Coronel Fabriciano, foi semelhante. Uma das vítimas entrou no estabelecimento para comprar cigarros e quando parou ali um carro e efetuou, e um homem saiu do carro e efetuou disparos de armas de fogo em direção a este estabelecimento ou em direção até mesmo a estas vítimas. Além deste homem que foi baleado, que estava ali comprando cigarros, um outro também foi atingido pelos disparos ali efetuados no local. A polícia esteve no local, a polícia civil, a perícia esteve no local e recolheu ali estojos de munição de vários calibres. Mas, por enquanto, a autoria deste crime ainda não foi esclarecida pela polícia. As duas vítimas, uma em estado mais grave, foi levada para um hospital e a outra para uma unidade de pronto atendimento. Volto com você, Nico. Você tem falado de bastante ocorrências dessa natureza aí no Vale do Aço, né, Gisele? Passo para a Coronel Fabriciano, misericórdia.